No Canadá, pelo menos 15 pessoas morreram depois de um caminhão atingir um ônibus que transportava um grupo de idosos. Ao todo, 25 pessoas estavam dentro do veículo. O grupo estava a caminho de um cassino. 10 pessoas foram levadas para os hospitais da região. Vejam aí a imagem. A polícia investiga agora o que exatamente causou esse acidente, que já é um dos mais letais da história do Canadá.